Yo! Sabe o que que é isso aqui? Sete! Eu e meu mano Luciano Pau, Pelu, falando pra todos os manos, todas as minas Que estão de repente esperando algo de Deus, algo como uma mudança, algo como um milagre Saca só! Luta e acredita que um milagre pode acontecer Dentro da sua vida, um milagre pode acontecer Põe sua fé em Cristo, que um milagre pode acontecer Acredita no cláudio, que um milagre pode acontecer Pode acontecer, creia, bota fé, pode acontecer Um milagre hoje pra você, pode acontecer Basta Deus querer demonstrar todo o seu poder Creia em Jesus, que é luz, pode acontecer Pode ser que Deus ajude, vida melhor pra viver no dia de amanhã Pode ser que o tempo pareça estar estranho Pode ser que Deus gigante até aumente de tamanho Pode ser que pareça que a tristeza não acabe E alguém diga pra você que não há milagre Ei mano, tudo pode só não desacreditar Do Deus que para o sol, muda o vento, abre o mar Dá visão pro cego, dá audição pro sul, dá saúde pro doente Dá fala para o mundo Há mais de dois mil anos o seu milagre aconteceu Por você morreu Jesus, vida eterna ele te deu Ele te deu, ele te deu, ele te deu Acredita que o milagre pode acontecer Dentro da sua vida o milagre pode acontecer Põe sua fé em Cristo, que o milagre pode acontecer Acredita nisso, o milagre pode acontecer Mãe na sombra, filho no sol, um pequeno milagre pede esmola no farol Outro jovem milagre se decompõe no formol Na fuga do roubo quis ser um menino mau Foi furado de bala e morreu em plena radial Tem milagre demais que nem chega a nascer A mãe a porta joga no vaso, vida descarga pra não ver Alguns milagres envelhecem sossegados Esperam tranquilos a hora de serem chamados Milagres choram sentados em cima de tumulos No cemitério, milagres gelados Trancados em gavetas de necrotérios Milagres rei e igrejas oram ajoelhados Pra que outros milhares no mundo sejam abençoados Um milagre acontece agora na mesa do hospital Tem milagre defiando o dia e desimplado e terminar Acredita que o milagre pode acontecer Dentro da sua vida o milagre pode acontecer Pois o ver em Cristo e o milagre pode acontecer Acredita nisso, o milagre pode acontecer O meu Deus abriu o mar pro povo de Israel passar Ele fez o cego ver e o paralítico andar Tantas vezes nos curou, mas não fugimos do pecado E com o seu braço forte sempre tem nos resgatado Mas devemos crer, pois Ele é Deus e tudo pode Pode fazer que no auge da fraqueza encontremos forças Deixar a graça de Deus entrar Pôr a fé na luz que é Cristo e a sua história ele vai mudar Acredita que o milagre pode acontecer Dentro da sua vida o milagre pode acontecer Põe sua fé em Cristo que o milagre pode acontecer Acredita nisso, o milagre pode acontecer Mesmo com todos os defeitos Nós somos os maiores milagres que já aconteceram nesse universo O único problema é que ainda não entendemos isso Um dia em que percebermos que Deus enviou Jesus Cristo Para em nosso lugar morrer E sua morte se deu para que o milagre da vida continuasse a acontecer Aí então vamos perceber que a coisa mais importante já foi nos dada O dom de existir, o dom de viver e viver eternamente Então abra sua mente, olhe no espelho e verá o milagre bem na sua frente Acredita que o milagre pode acontecer Dentro da sua vida o milagre pode acontecer Põe sua fé em Cristo que o milagre pode acontecer Acredita nisso, o milagre pode acontecer Com a medida que o milagre pode acontecer Dentro da sua vida o milagre pode acontecer Quando sopeço a Cristo, Cristo, o milagre pode acontecer Acredita nisso, o milagre pode acontecer Sete taças Pode acontecer O milagre pode acontecer O milagre pode acontecer Acredita nisso, o milagre pode acontecer O milagre pode acontecer O milagre pode acontecer Legenda Adriana Zanotto